...se manifestar, aí fica dando piadinha, atrapalhando, falando e respeitando os outros. Simples mesmo, simples mesmo. Tem coragem, solicita, vem aqui, se manifesta, tem problema não. Que ao dois é covarde. Vereador Rafael. Boa noite a todos, seus presidentes, seus vereadores de crença. O prefiro que está foi eleito pelo voto, pelo trabalho, pela confiança, pelo trabalho da minha família, dos meus amigos. Mas, tenho certeza que a administração que a gente está fazendo, não está tendo meu apoio. Não porque eu não queira, mas porque ele não deixa. Quando eu procuro para dar conselhos, para falar algo que eu discorde, não tenho oportunidade. Sou do partido dele, não sou da base aliada, sou do partido dele. Isso não me impede de ser independente. As vagas que o vereador Fábio Magal, que se mobilizou, devolveram ao prefeito, eu peço ao vereador que me dê, que eu quero elas para mim. Mas isso não vai quebrar a minha independência, como não quebrou desde janeiro. Eu tenho algumas pessoas nomeadas assim na prefeitura. E terei até o momento em que o prefeito permitiu. Agora, não serão pessoas nomeadas para não trabalhar. Serão pessoas nomeadas para trabalhar sob a minha cobrança principalmente. Porque quando eu indiquei umas três ou quatro pessoas, não mais que isso, isso jamais vai colocar a minha independência funcional à prova. Nunca pode ser quarenta, cinquenta ou quinta pessoas nomeadas para o governo da VITES. Eu sempre serei esse. Até porque as quatro ou cinco pessoas que eu nomeio, eu disse que eu compro a agulha para a tatada. Só parte de sua equipe das amistas. Porque amanhã depois a gente pode mudar. E eu sou o mesmo, eu sou o mesmo Benito Lima, eu sou o mesmo vereador do mandato Benito Lima, que quando eu era do partido do prefeito Benito Lima, que eu era do PT, eu pedi sim que ele parasse de fazer aquelas coisas que ele estava fazendo, tipo desvio da merenda solar, né? Que continua tendo hoje, porque a merenda solar não chega nos colegas. Eu sempre digo ao prefeito, prefeito, o que é que está acontecendo que a merenda solar não chega nos colegas? O prefeito me deu a justificativa que está pagando o roubo feito anteriormente. Pelo próprio partido que hoje cobra alguma atitude dele. Mas eu não elegi prefeito, eu não elegi já disse que o prefeito para dar desculpas. Eu elegi ficarmos com o prefeito para achar soluções. Se fosse para achar desculpas, eu deixava ali o Toninho ou o Valderico. Mas não, eu estou sendo salvo, eu já venho de Salvador, venho a morar em Léus, venho a participar da administração da vida pública de Léus e vamos decidir juntos. Me enganei, não estamos decidindo nada juntos, ele está decidindo sozinho. Mas eu quero que o desgaste fique lá, porque aqui não tem nada a ver. Não sou o culpado nem responsável pelas nomeações que ele está fazendo. Não sou o responsável pela falta de medicamento nos hospitais, como também não sou o responsável pela falta de merenda nos colégios. Eu sou o responsável pela cobrança, faço, vou fazer sempre. Vou fazer aqui, vou na casa dele até o dia que ele me receber. Pelo andar da Guarraia no Carruagem vai parar de perceber logo, logo. Não está me recebendo, já vai na prefeitura. Desde abril, eu mandei um comunicado junto aos índios do Pinambais pedindo uma reunião com o prefeito, não sou respondido. Eu sou o representante do povo, não sou o representante do PP, de já que ele quer que seja. De quem quer que seja. O meu mandato não é meu. Eu tenho a posse. Eu brigo pelos direitos de vocês, mas eu não paro que os direitos de vocês sejam defendidos. Eu sou o corta-voz. Eu sou a Bahia vai com as outras. O que vocês falarem, eu vou fazer. Até porque vocês já disseram, do jeito que vocês colocaram, vocês tiram. Eu sei que a maior parte aí não votou em mim. A maior parte também não votou em Javes. Agora eu tenho certeza absoluta que se eu, ou os outros vereadores aqui, fizermos a coisa certa, eu tenho certeza que o voto de vocês, ele vai mudar. Vocês votaram no vereador A na eleição passada e podem muito bem votar no vereador B. Eu dependo do salário da polícia, dependo sim, eu tenho vergonha. Me formei porque meu pré-funcionário público da Prefeitura de Deus, ele depende sim, depende. Mas não é porque nós dependemos do salário que você me paga que eu vou abaixar a cabeça. Vou ficar na política até o momento que eu puder defender o interesse de vocês, que são vocês que defendem o meu salário. Então, essa conversa de dizer que isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não quero, isso aqui, faça doação de salário. Eu estou vendo aí muito vereador falar isso, falar aquilo. Vejo vereador da oposição, petista, pelo irmão, nomeado na Prefeitura. O Ministério Público está aí, para os vereadores da oposição fazerem denúncias. Eu já vi vereadores dizendo, ah, porque nós temos motivo para caçar diabos, vamos ao Ministério Público, faça a renúncia e tem que estar lá. Um discurso só não resolve. Agora eu digo sempre, cuidado, cuidado com aquelas pessoas que esteem as mãos. Muita gente, muitas pessoas esteem as mãos para a gente, mas eu quero nos ajudar. Muitas vezes a gente é mistério, a gente segura, na hora de segurar, de puxar a larga, a gente cair, aquela pior. Então, cuidado, não podemos ser massa de uma manobra. No início, eu quero até pedir desculpa, mas o pensamento ficou para mim, ficou guardado, eu não tinha confiança no Real Miguel. Não por nada, mas por sonho, alguma coisa nova na cidade. E hoje, graças a Deus, eu quero ver minha língua. Movimento indigno, movimento inteligente, pessoas capacitadas, há políticas. E se tiver algum movimento político, não tem problema, está sendo usado com benefício, com benefício de todos. Tenho certeza, que o transporte de Ileus, é um dos piores do Brasil. Não tenho dúvida disso, não sou usuário, do transporte coletivo, graças a Deus, eu ando de carro. Mas minha filha, de 18 anos, que também faz parte de Nova Fomento, como integrante, ela usa o ônibus. Sai dessa pitinha, para ir para casa, para o Malhado, chega 10 horas depois, parece que é uma viagem. Então, eu sei, não conheço como um velhador Fapagal conhece, que é usuário do transporte coletivo. Mas não precisa ser usuário. Eu passo, vejo os pontos lotados, certa vez, eu fiz um caminhejo na praia, quando eu voltei, a mesma pessoa estava no mesmo prêmio, esperando o ônibus chegar, e não conseguiu. Umas quatro, cinco horas depois. Então, assim, o que eu quero deixar bem claro, é que esse velhador cresceu com a companhia do prefeito que está, é verdade. Meu pai é amigo e irmão do prefeito que está, é verdade. Eu admiro e respeito o prefeito que está, também é verdade. Eu voltei, fiz campanha a favor do prefeito, para que ele se elegesse, também é verdade. e até porque, dos mais, ele é o menor. O que estava e o que a gente quer tirar para substituí-lo, tem o segredo que são piores. Eu vejo hoje, vereadores, a serviço da distribuição. Vereadores que ficavam passeando, entre o Palácio Paranaguá, e o Rio, e a Câmara de Vereadores, achando que aqui era uma coisa só. E hoje vem com o discurso, nível maravilhoso, que é ótimo, pelo menos antes tarde, do que nunca. Pelo menos vai fazer, eu vou estar mostrando o que o povo precisa ver. Muitas vezes, eu venho ao centro da base do prefeito, eu tenho que ouvir a oposição, que vai dizer assim, olha, você não tem razão. Já disse lá, vamos lá, na reunião com o Javes. Nunca pensei, em minha vida, da razão do Palácio, hoje eu dou. Muita coisa, que esse vereador aqui fala, é verdade. É verdade. Agora, você que fala, porque ele está com raiva de Javes, não tem problema, eu esqueço, não sei se é isso, não sei se é isso, o que importa é que é verdade. Vereador, tem, o escolar não tem, a luta, é verdade, é verdade, né? O transporte coletivo, é ruim? Não, é péssimo. A coleta está boa? Não, está péssima. Os funcionários, estão satisfeitos? Não, estão totalmente satisfeitos. Os professores, piorou. Por que eu vou discordar? Porque eu gosto de Javes. Então, eu estaria sendo, egoísta, estaria sendo burro. Então, eu quero deixar claro, que o vereador Rafael Benavides, é da base do prefeito, é da base, é, da confiança, digamos assim, não sei se eu sou da confiança, mas, algumas vezes, eu participo, de algumas reuniões, mas eu quero deixar que, a minha independência, ela está à frente, da minha harmonia, com quem quer que seja. Né? Certa feita, no bloco do Guzmão, saiu a matéria, que se, é, estava na capa, meu pai, na foto, e ele dizendo, o texto, Rafael Benavides, disse que eu não perco já, que eu rompo com ele. Isso é uma brincadeira, que meu pai fez, ele disse, ele é o Guzmão, que sim, se as vezes, ele não perca, mesmo que fosse verdade, não tem problema. Só que eu acho absurdo, até porque, meu pai nunca me pediu, é, para ficar em casa, e não dá, me deu certo, ele sempre, ele sempre vota a favor dos funcionários, sempre vota pelo que você pensa, você tem um futuro brilhante pela frente, eu não estou na política de passagem, não estou, apesar de sobreviver com o dinheiro daqui, não estou aqui para sobreviver com esse dinheiro, esse dinheiro serve, serve, agora eu não sou dependente dele, no dia que eu perder o salário de vereador, eu vou viver, porque eu já vivi quinta e cinco anos cedo, e vou viver muito bem, né? Eu acho que eu estou até ficando mais, rico não, pobre não, porque seria mais, seria uma injustiça estar falando isso, mas assim, eu tenho um pouco medo do que a gente no passado, né? Porque a política é isso, a política é para quem está, é para quem é estendido, né? Para quem é, para quem tem interesse próprio, fica uma coisa chata de se autorizar, vocês estão para saber, quem trabalha, quem trabalha, quem fala, quem faz, e vocês já percebem, vocês fazem, a prova disso, é que a maioria dessa câmara aqui é renovada, pouca, poucos votaram, poucos retornaram, e eu tenho certeza absoluta, que se essa câmara, continuar, no caminho que está, vai voltar, menos pessoas aí, então eu quero deixar claro, que mesmo o Rafael Granville, sendo que o partido do prefeito, não sou convivente, a tudo que ele faz, a tudo que ele pensa, ele tem os erros dele, e eu, tenho o meu todo para votar, e digo, prefeito, resolva o problema da merenda solar, prefeito, tá com os buracos da rua, cadê o meu interrecadamento, vocês disseram, o governador de trazer, foi a que está no governador, né, governador nada doce, o governador aqui, para vocês terem ideia, veio aqui para ele assinar, a construção da ponte, e com ele, o senhor não pode também, ter que ir assinando, eu vou e com as máquinas também, não estou vindo com mais máquinas aqui, tá, vou dar uma parte, eu vou e não vou aí, só para pedir ao presidente, aprovação da sessão, porque nós vamos estar aqui perdendo, é, passar o período, eu tenho que encerrar, então, tá, aprovado, quantos minutos aí? Mais sete? Foi, você tem um e outro, então, minha gente, eu quero, eu acho que não era necessário, mas algumas pessoas me cobraram, coloco o meu mandato, à disposição de vocês, do Real Milhéus, dos sindicatos, qualquer pessoa que quiser participar, agivamente, venham, eu não tenho compromisso com o partido, eu acho que o partido não representa a minha vontade, o partido não representa, nenhum partido representa a minha vontade, já estive no PT, o PT foi o grande causador, um dos grandes contribuintes, para o que está acontecendo aí, tem um deputado, mensaleiro, que saiu de Brasília, foi lá, e ele não veio para lá, ele quer ajudar, ele manda ele devolver, o dinheiro que ele roubou no regional, e a curva dele, para os cofres públicos, vai ajudar muito, mas a campanha dele, foi bancada, pelo roubo que ele deu no hospital, é de Marilhéus, tanto é, que a pessoa que ele nomeou, teve que sair, e hoje, sabe o que é que é? Além de maculeiro, nada de maculeiro, ele é construtor, constrói prédio, com dinheiro da gente, da cilindra, da saúde, foi indicado, pelo deputado, e que veio aqui, o impuso é a, é o dedo certo, porque ele não veio ajudar ninguém, até porque ele sabe, que ele não tem competência, sem capacidade para lidar, ele veio aqui, para sacanear os filhos, para enganar, para pegar o sofrimento de vocês, pegar o dedo, enfiar na periferia, e vou trazer, eu vou acender um pouquinho, de expectativa, nessas pessoas que estão esperando, eles vão achar, que eu vou resolver, mas já sei, que eu vou resolver, que essa forma, que isso não se resolve, dessa forma, mas enfim, é preciso, que vocês se atendem, cuidado, para não ser usados, mesmo que para a forma correta, tem muita gente, inteligente, muita gente, que fica induzindo, as pessoas que sofrem, a se enganar, então, coloco mais uma vez, o mandato, do vereador Rafael Meiremiz, do PP, da base do prefeito, da exposição, sou independente, não tenho compromisso, sem o prefeito, quando foi apoiado, ele não impediu, nenhuma colisão, como eu também não dei nenhuma colisão, sou extremamente dependente, não vejo vereira nos colégios, vejo o desporte coletivo, sendo muito mal fiscalizado, eu acho que, o executivo, tem como contribuir, seja na aplicação, da escrita dos bancos, seja na aplicação, para tapar o buraco, seja no vereiro escolar, muita coisa, o executivo, precisa fazer, deixa de fazer, muito obrigado. Encerrado, as inscrições, passaremos para a leitura, do ano, ativ général. Obrigado. 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 Obrigado.